Olá pessoal, sou o Dijão Vir, sou aqui do SLVD Estúdio e nós vamos estar fazendo agora, pessoal, uma masterização aqui com voz e violão. Foi uma gravação que eu fiz no passado e eu fui mexendo meus guardados aqui e encontrei essa gravação antiga, né, quando eu estava iniciando, não tem missagem, pessoal. No violão eu só coloquei um reverbo e também na voz, coloquei um pouco de reverbo. Eu vou aproveitar para quê? Vou aproveitar para mostrar para vocês quais são os plugins que se masteriza. Ok, pessoal, eu estou com o som de forja aqui aberto e nós vamos começar a masterização com voz e violão aqui, como eu falei, que esse violão não foi mixado, pessoal, então não temos muito o que fazer, mas pelo menos eu vou mostrar os plugins que se masterizam. Então nós já vamos começar aqui, como todo mundo começa, pelas cabeças, né, então nós já vamos limpar as cabeças, pessoal. Eu já vou aqui, nós vamos tirar as impurezas que tem aqui, ou até mesmo dar um delete aqui, como eu vou fazer agora. No início, pessoal, e no final. Vocês notam que aqui não tem barulho nenhum, né, então, vamos só tirar um pouco aqui. Aqui, pessoal, tem em silêncio aqui, ó, insert, aliás, silêncio, né, nós poderemos estar colocando a barra aqui, ó, essa barra aqui de transporte aqui, e aqui vocês tem uma setazinha que vocês poderão estar alterando esse espaço aqui, quando termina a musga, a gente poderá dar um segundo ou dois segundos. O normal tem muita gente que dá dois segundos, eu não gosto de dois segundos, aqui já tem, é... Eu só fiz um segundo, e aqui vocês poderão estar alterando esse segundo para dois, ó. Só vim aqui, três, então se eu clicar aqui, ó, você vê que já aumentou esse espaço aqui, ó. Tá vendo? Ficou muito longo, né, porque eu já tinha feito, pessoal. Vou dar um ctrl-z, pra desfazer. Bom, aqui tá legal. E aí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Aqui vocês poderão estar dando um fade-out, aqui, ó. Um fade-send-out, né. Eu já dei aqui um fade, vou dar outro, ah, outro. Se você quiser mais longo, vocês só é arrastar, assim, ó. Eu ainda acho que aqui, tá um pouquinho longo, eu vou deixar assim. No início, pessoal, nesse incerto silêncio aqui, ó, tem o cursor. O cursor tá dizendo pra mim que é no começo, lá. E aqui é no final. Eu usei errado aqui, e agora eu vou fazer de novo pra vocês verem, ó. Coloquei a barra, no final é aqui, ó. Já aumentou, tá vendo? Vou dar um ctrl-z. Então, nós vamos lá de novo. E agora eu quero o cursor, que é na frente. Esses dois segundos. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Eu nem gosto de utilizar muito esse espaço, não, pessoal. Então, a gente coloca a barra aqui, ó. Bem no iniciozinho. E nós vamos, tá em abrir. Como tem, tá no final, eu vou colocar aí o cursor. Ó, tá vendo aí, o espaço foi grande, né? Porque tá com zoom, pessoal. Então, eu vou aproximar bastante. Eu dei dois segundos, que é demais. Então, se você não quer dois segundos, ó. Vai fazer uma outra vez. Então, nós já fizemos aqui o início e o final. Agora, nós vamos olhar a estatística de volume. Isso aqui é uma coisa que muita gente simplesmente grava e deixa aí e acha que é assim. É, a saída de LR, pessoal, pra UCD, é os volumes, né? Aqui tá dizendo, RMS, level, D-baser. Aqui tá em 15, pessoal. Quanto mais eu baixar, é, esse RMS, level, isso aqui vai aumentar. Mas, no meu caso, aqui eu tenho, é, que, é, colocar pra 12, que é o normal de todos os discos aí, 12 ou 13 dB, certo? Tá em 15, tá baixo, ó. Fica de olho nisso aí. Isso aqui nós vamos tirar no final, com L2, da Waves. Esse é o plugin que se usa para encerrar ou finalizar o trabalho, né? Não vamos fazer agora, pois a musa, durante a masterização, ela vai ter muita variação de aumento, né? E até mesmo de perda, pessoal. Então, vamos para o primeiro plugin, vamos ver o que é que nós podemos fazer aqui pra melhorar a situação. Que não tá tão ruim assim, mas não foi gravado da forma correta, né? RQ, esse é o primeiro plugin da Waves, muito usado em mixagem. E nós vamos tá mexendo na frequência aqui. Aqui vocês têm um corte, ó. Não pra esse, esse caso aqui, porque é só um violão, né? Eu não vou cortar o violão tirando algum tipo de peso, alguma coisa assim, porque já não tem contrabaixo, não tem nada. É só quando tem sujeira, pessoal. Aqui é onde vocês vão tirar a sujeira do chimbal, é onde vocês estão cortando assim, ó. Então, vocês estão cortando e... Eu não vou fazer isso porque é somente um violão. Mas aqui, né, casa de... Nem gosto de falar esse negócio de casa de 125, essas coisas assim, 500, 2K reto. Então, é o seguinte, aqui nós temos, aqui em 125, nós poderemos estar tirando ressonância. Eu vou até arrastar aqui, ó. E nós vamos tá puxando mais. Aqui vocês têm nele, é, low shelves. Então, no caso aqui, eu vou fechar, pessoal. Vou fechar. Não me repete, o nosso amor se acabou. Saiu da minha vida sem poder, sem razão. Eu não vou conseguir, suportar esta paixão. Voltando dos meus braços, vem me fazer feliz. Você me julgou fora, me deixou aqui. Você exocou de mim, machucou meu coração. Eu não vou conseguir, suportar esta paixão. Aqui, sempre em cima. Eu olho pras estrelas, vejo o sol infinito. Eu lembro do passado. Aqui, pessoal, eu não quero tirar uma ressonânciazinha aqui, ó. Mas aqui em 500, eu não quero que fique tão aberto, porque fica muito grosseiro, né, aquela coisa que não é parecida muito com o CD. Então, o que é que eu faço? Eu, eu, simplesmente, eu diminui o baixo, mais um pouco aqui. Vou falar do meu jeito aqui, pessoal, em 500, certo? Vamos ouvir. Aí, tão de repente, o nosso amor se acabou. Aqui, eu tô abrindo pra mais bruxo. Aqui, eu tô abrindo pra mais bruxo. Sem motivo, sem razão. Eu não vou conseguir, suportar esta paixão. Aqui, eu tô abrindo pra mais bruxo. Aqui, eu tô abrindo pra mais bruxo. Pega a rua aqui, ó. Aqui, eu tô abrindo pra mais bruxo. Eu vejo só um infinito. Vocês estão abrindo a voz? Eu vejo no passar. Vejo sonhos tão bonitos. São pequenos detalhes, pessoal. Que passamos juntos. Não sei se vai dar pra vocês escutar enquanto a música toca. São pequenos detalhes que depois vai dar uma diferença enorme no final, certo? Aí, o que é que vocês fazem? Se essa regulagem aqui vocês gostaram pra esse tipo de coisa, que não pode fazer muita coisa, ainda tem mais dois plugin pra frente, vocês salva isso aqui, pessoal. Já tem um salvo aqui, ó. Salvo o preset pra servir pra demais músicas, né? Eu vou atrás de um salvo que eu fiz, ó. Tem um salvo, é, March aqui e March 2. Vou estar utilizando aqui, pessoal. Do jeito que eu fiz, ó. Eu já tinha feito um teste aqui. E vamos ouvir, então. Amor, aí tão de repente o nosso amor se acabou. Saiu da minha vida, sem motivo, sem razão. Eu não vou... Ok, pessoal. A gente nota que só avisou, né? Um pouco. Não ficou aquela coisa tão expandindo demais esse violão, porque não teve compressão nenhuma. E nós estamos fazendo um pouco de compressão aqui. E vamos... E vamos... Ainda tem um Maserati, né? Que nós vamos estar utilizando, que vai comprimir mais um pouquinho. Eu vou dar um OK, já vou fechar com esse plugin aqui. Então, vamos para o próximo plugin. Nós vamos... Já aplicamos aqui o REQ. E agora nós vamos aplicar mais outro plugin, certo? Eu não vou estar utilizando um multibanda. Aqui tem um multibanda, pessoal. Poderia estar utilizando isso aqui também. São uns plugins que você pode, é... Em canto localizado aqui, você deixa mais suave. Ou colocar mais agudo, ou alguma coisa nesse sentido. Mas é no caso de uma mixagem, pessoal, válida, né? Com esse plugin aqui, vocês fazem uma masterização quase completa, pessoal. Não precisa de tanto plugin assim. Vindo com a mixagem, vocês vão trabalhar muito pouco na masterização. Os feraí sabem disso, que é assim, como eu estou falando. Então, eu já vou diminuir aqui, porque ele é muito agressivo esse plugin. Eu vou deixar bem baixo mesmo. Aqui tem compressor agudo, médio e grave. E tem acessibilidade aqui, é para deixar a música mais macia, né? E não ficar tão grosseira. E aí nós vamos estar utilizando. Vocês vão ver aí na prática. Então, nós já vamos soltar a música aí. Cuidado para não deixar clipar aqui, viu, pessoal? Acender e não apagar não é legal. Acender e apagar não tem problema. Como é que apaga? Vocês cliquem e veem se apaga. Vocês notam que esse compressor aqui já suavizou, né? A música lá, né? Então, para não ficar aquela coisa grosseira. Então, eu vou deixar nesse ponto aqui. Agora, nós vamos aqui para acessibilidade ou outros. Volta pros meus braços, vem me fazer infeliz. Você me jogou fora, me deixou aqui. Você zocou de mim, machucou meu coração. Eu não vou conseguir suportar esta paixão. Eu olho para as estrelas, vejo só o infinito. Eu lembro do passar, vejo sonhos tão bonitos. Que passamos juntos na noite de luar. Um dia você volta, quem sabe eu vou te conquistar. Aqui no ganho, pessoal, vou compensar o que eu perdi aqui com os outros. Você quando me amava, me chamava de amor. Aí tão de repente o nosso amor se acabou. Saiu. E aqui, pessoal, não pode chegar em 0 dB, não. Deixa passar aqui para 0 dB, pode dar clipaz lá. E aí vai distorcer, né? Já vou aplicar ele. Sendo aplicado esse plugin correto, vai ficando assim. Tá certo? Mas tem as pontas que nós vamos dar o ganho de volume. Você lembra da estatística que eu falei aqui em Tools? Estatística 15, que eu falei no final, nós vamos modificar esse aqui. Isso aqui tá baixo demais o volume. Não tá compatível para CD, né? Tá muito baixo. Então nós vamos deixar normalizar isso aqui, que é de 3 a 12 dB, pessoal. Violões aí, porque não houve mixagem nenhuma, mas tá dando uma clareada e eu tô mostrando os plugin que se masteriza a vocês. A minha meta disso aqui é mostrar os plugin que se masteriza. menos 2.0, é assim. E aqui, nós menos 0, 3 ou 4. Aqui é o corte que vai ficar lá em cima para não deixar clipar aqui de 6 a 3 dBs aqui, né? Então nós já vamos aplicar. Aí vocês salvem isso aqui também, essa regulagem, porque vocês vão aplicar várias vezes ele até chegar ao limite. No caso aqui, pode ser uma ou duas vezes, ó. Ó, vocês notam, pessoal, que tá cortando as cabeças lá em cima as pontas, né? Então, vamos ver a estatística, como ficou. Tools. Vocês sempre tem que fazer isso em todos os anúncios, ó. 13 dB, ó, tá vendo? Então, quanto mais baixo é isso aqui, mais o volume sobe lá. Mas eu quero que fique em 12, e eu vou aplicar o plugin mais uma vez. Então, eu já vou vir aqui, eu tenho o L2 em LR aqui, para finalizarmos esse negócio. Vamos ver agora. Cortou bonitinho, né, pessoal? Em cima, embaixo, em todas as pontas, tá cortado. E agora, nós vamos ouvir na prática. Mas antes de ouvir, nós queremos ver como ficou o volume. Se ficou normal. Ó, 12 dBs, ó. Eu já conheço. Então, aqui é só para olhar. Aqui tá corretíssimo, pessoal. Tá padrão com a música do mercado aí, né? Tá vendo? Cortou igual corta o cabelo, pessoal. Vamos ouvir, então. Não sei quanto me amava, me chamava de amor. Aí, tão de repente, o nosso amor se acabou. Saiu da minha vida, sem motivo, sem razão. Eu não vou conseguir, suportar esta paixão. Ao tanto dos meus braços, vem me fazer feliz. Você me jogou fora, me deixou aqui. Você zocou de mim, machucou meu coração. Eu não vou conseguir, suportar esta paixão. Eu olho pras estrelas, vejo só um infinito. Eu lembro do passar, vejo sonhos tão bonitos. Que passamos juntos, na noite de luar. Um dia você volta, quem sabe eu vou te conquistar.